Tchau. Tchau, Ligeirinho. Tchau, Ligeirinho. Ligeirinho na pegada. Eita, Ligeirinho de luxo. É o primeiro na minha mão. Tracarrando aí, Ligeirinho. Aí para o meu filho Renê, primeiramente agradecer a Deus, que hoje em dia tudo que nós fazemos agradece quem bota nas mãos. Mas é assim não. Primeiramente tenho que agradecer a Deus pela oportunidade. Meu amigo bombado por ter botado na minha mão. É o Tico, Tico Ligeirinho. Vai para o meu tio Rossieno. Obrigado pela força, tio, de sempre. Pelas conversas boas. Pelas conversas que nós conversamos um com o outro, sempre dando força um ao outro. Vai para a Diana de Itabira. Vai para o meu amigo Rony. Rony. Vai para Manel, Henrique. Solta galera, tem uma presinha. Vai para Nenê de Santa Cruz de Catilaribe, que me deu umas dicas aí, como é que fala o manejo Tico Tico. Dão Ramos. Vai para Euclécio. Meu amigo Di. Major. Vai para todos os fanatos por paz, galera. Vai para o meu amigo dos taboqueiros. Aldo. Dudé. Pinto. Neguinho Cebiteiro. Vai para... Dão Ramos. Dão de Messias Taginho. Bastião. Major. Jadson. Jax Lagoa de Velho. John. John do Galo Bebê. John de Riacho Fundo. Samuel. Oliveira. Pelado. Romerito. Meu amigo Niltinho. Cícero Torre. Fravinho de João Câmara. Vai para Nilo. Zezé. Que sempre nós conversamos. Vai para... Para... Ricardo Queiroz. Vai para os criadores de Rubarbosa. Nieto. Micael. Eric. Flávio do Gás. Vai para... Lucas. Luquinha. Maciel. Vai para o Moquinho. Vai para o meu amigo... Sempre eu esqueço o nome dele, meu Jesus. E agora passou um branco novamente. É... Gelson. Vai para todos do criador de Rubarbosa. Vai para o amigo Fabinho Lima. Gustavo Oqueiro. Vai para... Ayrton. Fabiano de São Paulo Potengir. Meu amigo Serginho. Valmi. Meu amigão. Vai para Caxim. Vai para... Gugu. Geovânio. Geovânio lá de Poço Branco também. Novinho. Meu amigo Rafinha. Enfim galera. Vai para todos os criadores de Rubarbosa. Para todos os fanatos por pássaro. E para todos os grupos do Estavoqueiro. Esse é o Tico Tico Ligeirinho. Primeira campeada. Primeiro que bate. Primeiro que fica. Obrigado meu Deus. Por mais... Por essa primeira oportunidade. Que seja a primeira de muito. hei. Simula... hard... néj de